Se o teu fogão, que é a representação das energias de prosperidade financeira da sua casa, estão numa área que representa o futuro, começa a gerar aquela questão de ah, o dinheiro tá por vir, tô pra receber um dinheiro. Sempre perspectivas no futuro, mas nunca tem o dinheiro no presente. Aquela saúde financeira que você deseja no presente, falta. Esse é o Baguá da Aline. Então, o que é Baguá? Baguá é uma ferramenta que a gente aplica em cima da planta baixa da casa pra descobrir onde que estão cada uma das nove áreas da nossa vida. Então, como que acontece? A planta baixa da casa é o desenho da casa. Você não precisa ter necessariamente o desenho lá que o engenheiro fez. Vocês estão vendo aqui na tela que quem fez o desenho foi a Aline. Foi você ou foi teu marido, teu filho? Parece mais um desenho do meu filho, mas fui eu. Foi você? Ah, então, foi a Aline. A Aline desenhou, né? Eu tenho a aula lá que eu oriento certinho como medir, como desenhar a casa. Então, ela desenhou aqui a casa dela pra ter uma ideia e conseguir, a partir desse desenho, das medidas da casa dela, aplicar essa ferramenta. E aí, aplicando a ferramenta, ela começa a identificar onde que é a área da espiritualidade, do trabalho, dos amigos, da família, do sucesso, da saúde, da criatividade, da prosperidade, do sucesso e dos relacionamentos. E quando você aplica o baguá da sua casa, você pode identificar, igual a Aline identificou aqui, que existem áreas faltantes e áreas excedentes. Ou seja, ela tem uma área faltante na área dos amigos e um pouquinho da criatividade. Então, não flui tanta energia quanto deveria dessas duas áreas da casa dela, dos amigos e da criatividade. E ela tem uma área excedente nos relacionamentos. Então, a partir disso, a gente começa a identificar as situações do Tenchui. Essa é a parte da observação. Aqui, a gente está observando. Aí, muita ficha cai, porque ela falou que o fogão dela está aqui na área da criatividade. A área da criatividade é uma área que representa o nosso futuro. Então, se o teu fogão, que é a representação das energias de prosperidade financeira da sua casa, estão numa área que representa o futuro, começa a gerar aquela questão de Ah, o dinheiro está por vir, estou para receber um dinheiro. Sempre perspectivas no futuro. Mas nunca tem o dinheiro no presente. Aquela saúde financeira que você deseja no presente, falta alguma coisa, né? Então, aqui a gente começa, nessa fase da observação, a gente começa a entender muita coisa. Por exemplo, se você tem um banheiro na área da saúde, no centro da sua casa, no meio da sua casa, um banheiro, uma escada, isso gera muitas instabilidades na saúde dos moradores. Então, a partir do baguá, a gente começa a identificar onde que está cada uma das áreas para ativar elas, mas, principalmente, para corrigir essas áreas, para corrigir um fogão numa área errada, um banheiro numa área errada, um quarto numa área errada. Então, é isso que a gente está conversando aqui. Como que funciona o Feng Shui? Essa é a dinâmica. A gente começa identificando essas áreas dentro da casa para, a partir disso, ir fazendo as correções e ir entendendo o que está acontecendo.